Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Bem-vindo mais uma vez. Vídeo rápido, rápido, rápido de Elden Ring, Shadow of the Earth Twin. E eu sei que vai ajudar muita gente, tá? Talvez a galera não procure agora, mas mais tarde eu sei que vocês vão procurar por essa informação em algum lugar. Ou vão travar, né? Se estiver fazendo ali por conta, então estou fazendo esse guia aqui para te ajudar. Vamos lá. Como encontrar, qual o lugar onde você vai encontrar um gesto novo chamado O-Mãe, tá? E onde você vai usar ele? Porque vai ter um momento do game que você vai precisar passar por um lugar secreto onde só libera se você utilizar esse gesto em específico. Então fica até o final do vídeo para você entender tudo, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, não vou dar spoiler e explicar em detalhes, tá? Mas em determinado momento você vai chegar nesse lugar aqui. Aqui você vai encontrar um NPC e esse NPC vai te dar um item. Em determinado momento da conversa com ele, ele vai te dar um item que vai abrir essa região aqui, tá ligado? Só que essa região aqui, pessoal, ela é fechada. Você não consegue chegar nela. O mais próximo que você consegue chegar nela é aqui, ó. Fortaleza das Sombras, Portão dos Fundos. Se você está jogando o game há algum tempo, tá ligado? Você vai encontrar com um boss, né? Inclusive nós fizemos na live recentemente, bem aqui, ó. Você vai encontrar um boss javali cabreiríssimo, tá? E desse lado de cá, como vocês podem ver, ó, tem um muro. Olha aí. Você não consegue chegar para a região. Então o que você vai precisar? Você vai precisar de uma passagem secreta. E para isso, o gesto. Onde você pega o gesto? Bem aqui, ó. O gesto, ó mãe, ele fica aqui. Vou mostrar para vocês rapidinho o lugar exato onde você vai pegar ele. Coisa bem rápida e bem simples, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar meu... Meu Pocotó lendário aqui. Vamos embora. É, Pocotó lendário, é. É, deixa eu acreditar que é lendário. Vamos embora. Eu acho que dá para pular aqui. Ó. É bem aqui, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Quando você passar por aqui, como eu já peguei, não vai ter a interação. Mas para você vai ter uma interação. Você vai fazer essa interação. E aí você vai ganhar quem? Você vai ganhar esse gesto que está aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? Esse gesto, ó mãe. Onde você vai utilizar esse cara? Vamos lá. Aqui em cima mesmo, ó. Na Fortaleza das Sombras, Portão dos Fundos. Essa fortaleza aqui é a fortaleza lá do Mesmer, tá ligado? Enfim. Ó. Chegando aqui, bem nessa graça, né? Antes da luta com o Javali, você vem para a direita, mano. E aqui tem uma estátua. É nessa estátua que você vai utilizar. Seleciona o gesto, ó mãe. E já era, mano. Ele vai abrir para você a passagem secreta. Olha aí. Abriu. Já era. Você vai conseguir ter acesso à nova área. Olha lá. Já tem uma graça aqui do lado. Você já usa ela. Aqui vai aparecer aquele boss. Olha lá. Ele lá no fundo. Lembra do boss lá da Guardião da Árvore, se eu não me engano? Eu acho que é esse o nome dele. Vai ter dois aqui. Então vai ligado. Vai ligeiro. Aí aqui, ó. Você já entrou na área onde você não tinha acesso antes. E aí é só vir para cá e conseguir acessar aqui e continuar com a quest do maluco que você vai encontrar aqui na Catedral. Beleza? Dica rápida. Espero que te ajude. Beijo no coração. É nóis. Valeu. Tchau.